E agora é oficial, a Prudem Express assumiu o transporte coletivo em Presidente Prudente. A empresa tem 90 dias para fazer as adequações exigidas. Mas os usuários estão desconfiados em relação às mudanças prometidas. Um pedido comum por quem usa o ônibus é pela qualidade nos serviços prestados. Onde eu moro, os ônibus passam de uma hora e meia, duas horas. Fica esperando muito. Fica esperando bastante. O preço eu acho muito caro e os horários também, ser mais acessível. Muda os horários, quando você vai ver está outro horário totalmente diferente, ninguém avisado. Quem depende de ônibus é bem complicado. R$ 3,60 para um ônibus que não tem o mínimo de conforto. Porque eu acho assim, a gente está pagando passagem, então a gente tem que ter conforto. A expectativa aumentou depois da assinatura do contrato com a Companitur. A empresa que representa a Prudem Express já opera na cidade há mais de 20 anos e foi a vencedora da licitação do transporte coletivo. O novo acordo, por uma década, é avaliado em R$ 422 milhões e põe fim à novela das prorrogações para operar os serviços. Foram nove delas desde 2013. E no ano passado, quando a licitação foi aberta, o Tribunal de Contas suspendeu o processo por irregularidades. Para quem não vê a hora de mudança no transporte coletivo, vai ser preciso esperar um pouco mais. Apesar dessa história ganhar o capítulo final, para começar a operar no novo sistema, a Companitur tem até 90 dias. Prazo dado pela Prefeitura para que todas as exigências sejam cumpridas. Entre elas estão a aquisição de uma nova frota, ar-condicionado nos ônibus, internet, monitoramento por câmeras e bilhetagem digital. Mas a grande dúvida é com relação à tarifa. A Prudem Express venceu a licitação com a proposta de R$ 3,50. Hoje, são cobrados R$ 0,10 a mais. Justificados no último reajuste para manutenção dos custos de operação. Você vai conseguir manter esse valor para janeiro do ano que vem? São diferentes. Nós temos pessoas técnicas que são contratadas para fazer esses cálculos. Esses técnicos fizeram esses cálculos pela seguinte forma. Antigamente eram duas empresas, então não dá para comparar uma coisa com a outra. A forma de operação são diferentes. Agora nós vamos ter um novo trabalho. Então, nesse sentido, R$ 3,50 foi a proposta feita com relação ao novo trabalho. A Prefeitura afirma que irá fiscalizar com punho firme o novo contrato. E acredita que será possível minimizar os custos. A empresa vencedora é obrigada a cumprir o contrato na sua íntegra. Então, agora a gente vai fiscalizar, evidentemente, a execução do contrato. Nós temos um contrato que tem uma validade de 10 anos, tem as exigências, as condições, tudo. Então, nós temos que executar. Nós temos que ter 100% o contrato na sua integralidade cumprido. Daqui para frente, será preciso convencer quem pega ônibus todo dia e reprova o serviço. A maioria está com o pé atrás com as propostas. Faz 40 anos que eu moro aqui, mudança é pouca, hein? Em anos, nunca mostraram nada eficiente, realmente. Para agora, de repente, abaixar o preço da passagem, ter ar-condicionado, ter Wi-Fi, está sendo muita, tipo, conversa de político. Então, eu não acredito.